Olha gente boa, assim vai chegando meu amigo freguês, minha amiga freguês, olha só, farofa do negão, gente bora lá, porque essa farofa aqui, ela é um segredo especial, um segredo especial, eu vou te contar pra vocês, eu não vou contar um segredo, mas olha, essa farofa ela tem de vários sabores, tem Slinguela, Umbu, Jambuaçu, Jambu, Pátrio do Tucupi, essa aqui, ela é de ar, essa aqui é de becão, e tem muita coisa legal, então bora chegando nela, da longevidade que eu falei, né, eu por exemplo, já tenho 400 anos, sabe por que eu tenho 400 anos, porque eu como a farofa do negão, então, você quer, o que, tem uma vida longa, bora comprar a farofa do negão, pode vir aqui com meu ajudante, que ele vai vender legal pra vocês, farofa do negão, só um minutinho que eu vou só te mascarar esse charlatão aqui, sim filha, moço, me diga uma coisa, você é ajudante desse senhor, não é, sim, sim, sou eu mesmo, Tá, agora me fala uma coisa, sem mentir, é verdade que ele tem 400 anos? Olha, minha senhora, se ele tem 400 anos, eu não sei dizer não, até porque eu trabalho pouco tempo com ele, eu só tô trabalhando com ele há 125 anos aí, não sei não Então bora lá, gente, mulher bonita, mulher bonita, não paga, mas também não leva, fala, farofa do negão, essa sim, ela é flam... A televisão me coxou burro, muito burro demais